Hoje nós vamos conhecer a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Fer Sugano e hoje eu tô muito feliz de poder gravar esse vídeo pra vocês porque pra quem não sabe eu trabalhei 5 anos e meio numa biblioteca particular onde eu atendi a faculdade e também um colégio e eu me sinto muito feliz de trazer esse vídeo pra cá porque hoje nós vamos conhecer a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo e olha que bacana gente, quem diria que a gente um dia pudesse ver isso eu não conheço a Biblioteca do Estado de São Paulo, eu nunca fui até lá eu sempre digo aqui que eu já morei lá em São Paulo eu nasci e morei lá durante um tempo até minha adolescência depois eu retornei pra passear porque tem muitos parentes pra lá mas eu moro aqui no interior de São Paulo e quando eu morava lá eu não tinha essa total liberdade de frequentar a biblioteca meus pais também, minha mãe, eles não eram assim tão incentivadores da leitura porque eles também não vivenciaram isso, não é assim da época deles eles não tinham tantos livros, eles me incentivavam a estudar a fazer leitura, mas não assim, ah vai pegar um livro às vezes eles falavam isso, mas não era algo assim tão predominante na minha vida, sabe? a gente também não tinha dinheiro assim pra comprar livros porque hoje a gente fala que é caro antes era muito mais caro então não era assim algo que era de fácil acesso e quando eu me mudei pra cá, pro interior de São Paulo ainda da adolescência eu percebi a dificuldade que era de fazer buscas na biblioteca municipal eu não sei se você passou por isso, eu não sei se foi a tua realidade mas na minha época era assim a gente ia sim na biblioteca municipal a gente fazia as pesquisas de estudo mas a gente tinha todo aquele cuidado, né? das bibliotecárias e olha que engraçado, passou-se muitos anos eu fui trabalhar numa biblioteca eu orientava os alunos, eu incentivava a leitura era muito divertido, era muito gostoso e eu posso dizer assim que eu sinto muito carinho por essa época da minha vida e aí você pode até me falar mas Fer, você não vende livros? pela Amazon, tudo sim, gente, eu vendo mas eu acho assim até tava comentando com meu esposo sobre isso eu fiquei tão feliz a hora que eu soube que a biblioteca de São Paulo disponibilizou um site digital gratuito pras pessoas terem acesso porque era muito complicado na minha época de infância, adolescência até pra juventude ter acesso à leitura e eu não era apesar de eu ter trabalhado na biblioteca e ter frequentado um pouco na biblioteca municipal na minha época de infância, adolescência eu não era uma leitura assídua eu me tornei uma leitura assídua depois já de adulta depois, aí eu posso dizer ainda que depois de eu ter trabalhado na biblioteca depois de eu ter feito faculdade presencial e ter frequentado a biblioteca porque antigamente eu lia muito livros acadêmicos pra faculdade, pra pós-graduação mas eu não tinha esse despertar de leitura de tantos de outros livros, sabe sem ser tanto pelo meio acadêmico e acredite ou não eu não me senti uma leitora eu não me senti uma leitora por quê? porque eu me auto-sabotava eu não lia o livro por completo então eu achava que eu não era uma leitora assídua considerada uma leitora mesmo, sabe que pegava o livro lá e lia do começo até o fim despertou o interesse pela leitura foi As Crônicas de Nárnia e esse livro, ele não era nem da biblioteca que eu trabalhava era de uma aluna que ela tinha acabado de comprar nem sei se ela tinha lido direito e ela quis me emprestar porque ela viu que meus olhos brilharam e eu fiquei muito fã da série do livro eu li o livro todo claro que eu me auto-sabotei ali também ou seja, eu não li pulei algumas partes ali talvez dormi também então eu também não me considerava uma leitora olha só, né então hoje a proposta é a gente fazer um tour aqui pelo site entender como que funciona gravei a tela do meu celular também que logo depois eu vou colocar pra vocês e vou mostrar aqui pelo computador e aí se vocês quiserem acessar na íntegra eu vou deixar aqui o link pra vocês acessarem é totalmente gratuito, gente se vocês desejarem vão lá, se cadastrem e façam uso sabe, mesmo e não é porque eu vendo livros não porque eu acredito assim, sabe quem quer vai lá e faz o cadastro gratuito e lê as obras que tem porque também não tem tudo e quem quer vai lá no meu link e compra livros pela Amazon comigo pelos meus links e colabora aqui com o canal também sabe, gente nós somos livres somos pessoas livres então a gente pode transitar por vários lugares que a gente quiser a gente não é obrigado sabe, a comprar ou a emprestar o livro gratuitamente às vezes a pessoa tem lá o livro gratuito e também quer comprar ter pra si então assim eu quero que vocês sejam tão felizes quanto eu quando verem esse site, sabe eu estava acompanhando a Bienal Mineira com a youtuber Raissa Baldoni ela é booktuber também mora lá em Minas Gerais e aí eu achei tão interessante porque ela fez um vlog levando o pessoal lá pra conhecer a Bienal Mineira e numa dessas palestras tem a estatística do que é a definição de leitor e não leitor e eu achei tão interessante que eu peguei essa tela aqui então depois eu vou dar os créditos aqui pra Raissa Baldoni tá bom o leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos três meses e não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos três meses mesmo que tenha lido nos últimos doze meses e aí para os índices da leitura referência são os três meses anteriores a pesquisa a definição do leitor não leitor se mantém desde a edição de 2007 olha que interessante gente e aí o que mais me chamou atenção mesmo é essa parte aqui do leitor é aquele que leu inteiro ou em partes em partes pelo menos um livro nos últimos três meses e aí eu fiquei pensando nossa eu me julgava não leitor eu lia mas eu me auto sabotava não lia tudo todo o livro tinha muito conhecimento tá gente não é por conta de não ler o livro todo porque eu trabalhava na biblioteca por exemplo e eu tinha eu não tinha feito administração ainda depois que eu me casei me mudei saí lá da biblioteca e eu fui fazer técnico em administração faculdade em administração e depois a pós-graduação em gestão de pessoas mas eu não tinha essa consciência não tinha gente essa consciência de que eu era uma leitora já porque como eu não lia todo o livro eu me auto sabotava principalmente nos livros de romance eu achava que eu não era uma leitora esse vídeo vai ficar um pouco grande mas é um bate-papo que a gente está fazendo uma conversa e eu acredito que vai ser super importante para você também então fica aqui comigo e aproveita já para se inscrever deixar seu like se você já estiver gostando e assim você colabora aqui com o canal o nosso crescimento tá bom? faça parte da comunidade essa daqui é a Raíssa Baldoni para quem quiser ir lá e se inscrever no canal dela sabe que ela me lembra a Bruna Vieira? gente, se ela me ver depois tomara que ela veja esse vídeo ela me lembra a Bruna Vieira eu gosto da Bruna Vieira e a Raíssa também é uma opção muito bacana viu? parabéns pelo seu trabalho Raíssa gente, o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro digamos assim foi depois que eu já estava namorando meu esposo que é esse livro aqui ó faça o que tem de ser feito e não só o que te pedem do Bob Nelson da Editora Sestante então eu me recordo que eu fui com o meu esposo aqui na livraria do interior de São Paulo do Satuba na livraria do shopping e comprei esse livro porque eu já estava assim pensando no meu desenvolvimento pessoal e humano e aí eu quis comprar esse livro e eu guardei olha gente eu já dei tanto livro já doei tanto livro apesar de ter trabalhado em uma biblioteca de fazer toda a parte ali administrativa que o trabalho pudesse funcionar eu tinha bibliotecário eu era auxiliar de biblioteca e mais uma amiga então mas eu não tinha esse controle particular meu daquilo que eu lia daquilo que eu não lia então hoje até tem o Scooby aqui que eu também estou me organizando nessas leituras hoje eu não tenho tantos livros físicos eu amaria ter uma biblioteca aqui em casa particular ou então uma estante mas não vou providenciar ainda eu leio muito livro pelo Kindle graças a Deus que tem esse aparelho que salva a gente também esse aqui eu estou fazendo o audiolivro aqui no canal do Espiral de Mudanças do Luffy uma verdadeira alegria hoje poder ter tanto acessos tanto gratuito quanto comprado eu me considero uma leitora tardia mas nunca é tarde então comece agora tá bom? então bora lá eu tenho aqui meu monitor pra poder passar as imagens então eu vou falando aqui eu vou acompanhando a gente vai interagindo dessa forma vou deixar o site aqui também pra você entrar pra você mesmo poder fazer essa experiência e ver se você gosta tá bom? então vamos lá pra você acessar aqui pelo computador notebook é só você entrar pelo biblion.org.br vou colocar aqui na tela pra vocês e aí você vai entrar nessa página aqui do estado de do estado de sampaulo.org onde ele está falando da biblioteca a biblioteca a biblioteca a biblioteca é a biblioteca digital gratuita do estado de sam paulo uma plataforma multicultural que conecta você que conecta você com o mundo de leitura do conhecimento e aí o que tem acervo atualizado constantemente programação cultural livros em diversas línguas recursos de acessibilidade audiolivros histórico de leitura olha que bacana gente aí você pode baixar e aí você pode baixar o aplicativo no seu celular gratuitamente também e aqui uma das perguntas mais frequentes é se você precisa pagar pra usar o biblion que é o aplicativo da biblioteca digital e aqui eles estão falando que a biblioteca é totalmente gratuita quem pode usar a biblion todos os cidadãos do estado de sam paulo quanto tempo posso ficar com o livro você pode aproveitar a leitura por 15 dias e fazer a renovação uma vez pelo mesmo prazo caso a obra não tenha reservas quantas obras posso emprestar na biblion você pode emprestar duas obras por vez aqui no topo do site ele fala clique aqui então nós vamos clicar em cima no topo você faz o seu cadastro vai ter um cadastro então você entra aqui pela conta aqui na imagem está um pouco branca eu acho que você não vai conseguir ver mas tem tá gente onde colocar o e-mail o nome e sobrenome onde você faz a senha o seu cadastro tá bom feito o cadastro eles vão te enviar uma verificação lá para o seu e-mail você verifica conta e pronto você já está com acesso pronto tanto pelo computador quanto pelo celular aonde você for acessar aí tá bom depois eu vou colocar pelo celular vamos continuar vendo aqui pelo computador que é mais fácil para a gente visualizar eu não sei quando eu vou postar esse vídeo mas aqui está falando de 2 a 10 de julho de 2022 estão falando sobre a Bienal do Livro que está acontecendo em São Paulo então eles também fazem essa divulgação dos eventos e aqui gente tem várias obras pelo que eu vi não tem todas mas eles também estão abertos as sugestões então você pode navegar pelo site e identificar quais são as obras ó Leia e Divirta-se Crônicas para Ler Enquanto Descansa são várias gente vocês podem entrar aqui e navegar Poesia Todo Dia tem várias também Leituras de Arrepiar para Ler com as Crianças Entre Palavras e Imagens Biografias olha que bacana Onde Queres São Paulo Sôr Nordeste muito bacana também e nisso aqui eu só estou navegando mesmo pelo site agora eu vou entrar aqui com o meu e-mail já entrei com o meu e-mail e agora eu vou continuar navegando por aqui então ele te mostra várias obras como eu mencionei dá para você pesquisar as obras aqui no canto também ele tem onde você navega pelo catálogo completo onde ele te mostra o e-book audiolivro o editorial autor categoria idioma ano de publicação ou seja tem muita coisa aqui para você verificar gente e depois que você depois que você se cadastrou tem a área do usuário onde você clica lá vai estar marcado o teu nome no caso também o F e aí tem a área de empréstimo reserva lista sugestões de conteúdo histórico de empréstimo pesquisa estatística desafio gerenciamento de dispositivo experiência de aprendizagem e também tem minha conta que é o meu último acesso no caso eu vou ver aqui o meu empréstimo eu não sei se vai conseguir sair aí na tela mas eu fiz o empréstimo eu fiz o empréstimo do livro o ratinho que morava no livro e ele não tem fala mas é uma lindeza gente eu lembro que eu li esse livro na infância gente e é uma gracinha só vocês vendo mesmo sabe que graça eu já peguei emprestado e já devolvi tá só pra fazer o teste mesmo e agora eu peguei o livro do Felipe Rocha todas as flores que não te enviei e eu tenho 14 dias pra ler esse livro gente espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje que ele seja muito importante pra você na tua caminhada que eu tenha conseguido passar aqui as minhas experiências as informações pra que você também tenha acesso eu vou ficar feliz se você conseguir ter acesso por aqui também antigamente era tão difícil sabe a gente ter acesso a esse mundo a esse universo literário e hoje eu incentivo os meus sobrinhos tanto da minha parte quanto da parte do meu esposo e eu quero que eles também tenham esse acesso e talvez nem desperte o interesse tanto neles agora enquanto criança adolescente jovem mas quando chegar na fase adulta eles vão entender quando começar a entrar no mercado de trabalhos vão entender a necessidade de você ler tanto obras literárias acadêmicas pra que faça sentido na vida deles pra que eles se fortaleçam com essa aprendizagem lembre-se de se inscrever aqui no canal deixar seu like e também ler a descrição aqui do vídeo já tá bom? tchau 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 um super abraço tchau tchau Tchau.